e hoje é cedo eu vim aqui ó com esses abençoados para a gente tomar um café da manhã e é um café da manhã delicioso vim apresentar para o beicinho e para o Bento que ainda não conhecem essa delícia da jabuticaba Oi amada você gostou demais não foi que gostoso meu amor gente olha a boca boa o vento tá todo mundo perguntando pelo vento cadê o vento vento tá aqui ó vai bem nossa mas você gostou bem filha olha gente beicinho espia espia ei beijo vem cá beicinho tá comendo jabuticaba meu filho tá mas que delícia ó espia reparte com seus irmãos pera aí vamos repartir vamos repartir ó você tá aparecendo aquelas crianças que vai aniversário e enche a mão de brigadeiro purinho olha aqui olha a mão cheia calma gente dá um intervalo tá gostoso filha é bom demais amor ói-miei oi beirinho Oi agenti espia é espia essa criança não vai deixar nada pros outros né Ei Ei Bom é fechar os olhinhos Quando tá comendo Tá gostoso? E a mão cheia Oi Bento, você gostou amor? Dá um pouquinho pro Bento Pode pegar Nossa, que delícia Oi Bento, lindo Que gostoso Café da manhã com a mãe, né? É isso aí Delícia, meu amor Oi Bento, que saudade Benzinho, Benzinho Você tá aí comendo, meu filho? Você tá aí comendo Tá tão docinha essa jabuticaba Nossa senhora Ah, meu Deus Que fartura Nossa senhora Oi Bento Vem na mamãe É tudo de bom É tudo de bom, isso Pode pegar, Benzinho Gostoso Zula Que gostoso, meu amor Ai, ai, ai Ah, mas peraí Gente, levou a vasilha Vocês não acredito? Vem cá Calma, deixa pros outros também Eu vou trazer mais Respira Levou o vasilho embora Olha aqui pra mãe Olha aqui, ó Calma O mundo não tá acabando em jabuticaba Tá ouvindo? Tá ouvindo? O mundo não tá acabando em jabuticaba Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá gostoso? Põe aqui no colo Seus irmãozinhos tem que comer também Escuta aqui Escuta aqui Não deixa nem um caroço Ô, Bento Fala pra ela Largar de segulosa Mão cheia Boca cheia Benzinho, pode pegar, meu filho Vou te chamar de jabuticaba Vou te chamar de jabuticaba Que tal? Gostoso demais Né? Bento, beicinho Beicinho, vem cá Mãe dá pra você Vem cá, minha filha Gente, tem noção dessa mão pregada aqui na vasilha Não deixa ninguém chegar perto Na primeira oportunidade Já levou a vasilha pra longe Eu sou uma caquaranha Eu sou uma caquaranha Vem, Bento O que é isso? Vou te chamar de tica De jabuticaba Ei, Bento Você gostou do café da manhã com a mãe? Meu amor Você gostou? Meu filho Você gostou? Cadê o meu Bentozinho? Pronto Encheu o bucho Tá um pouco sem graça Porque foi assim Aquelas crianças Bem afoitas Que vão na mesa pegar brigadeiro E tal Pode não, minha filha Tá ouvindo? Tem que deixar pros outros Oi, Bento Bem, senhor Vem falar tchau pra mãe, meu amor Vem falar tchau pra mamãe Pronto Pronto, pronto, pronto Oh, meu Deus Cadê o meu coração? E o dedinho na boca, gente? Ninguém pode com um trem desse Pronto Tá tudo bem, meu amor Tá tudo bem Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto Mas é uma criança Muito neném ainda Porque vocês não sabem de nada, gente Vocês não sabem Oi, amor Olha que barrigão gostoso Deixa eu deixar aqui É verdade Cadê o meu coração? Espia Levou vasilha É verdade É verdade Sim Cadê o meu coração? Carinha de mendoim Chipololom Chipololom Carinha de mendoim Chipololom Pompom Que eu amo tanto assim É verdade 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 Senhor É verdade Verdade Seu Doutor Chipolololom É verdade Seu Doutor Ó Agora a mãe tem que ir Tá bom? Agora a mãe tem que ir Um bom dia para nós Oi Tava gostoso Que jabuticaba mais gostosa Pia Beto Cadê o meu coração? Comeu, né? Encheu a pança de jabuticaba, não foi? Pegou tudo, ó Ainda tá com a mão cheia aqui, ó Ó Que que é isso? Que que é isso? Oi Beto Betinho Ai, viu Betinho? Betinho Aqui, meu amor É verdade Ai, Betinho Cansou Minha filha encheu a pança Foi Encheu a pança É verdade É verdade Sim Cadê o meu coração? Carinha de mendoim Chipololom Carinha de mendoim Chipololom Pompom Que eu amo tanto assim É verdade É verdade Faz de mim aqui Azul Ai, meu Deus Deus Sabe o meu coração Amém Adêus Salve Amém 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 Obrigado.